O Eduardo Ferreira, mais uma vez ele foi, agora foi pego, né? Pesta vez com droga e com alguns comprimidos. De fato, isso prova que é perigoso a situação, uma vez que ele deve realmente ser transferido? Não, a realidade prova que a penitenciária está vigilante no sentido da custódia de Zé Maria Cobra. Mas prova também que o traficante da perigulosidade de Zé Maria Cobra não pode ser guardado em um sistema penitenciário misto, como é de Parnaíba. Então a gente observa que a transferência dele de Parnaíba deve ser pensada pelas autoridades, pela sociedade. Nós sabemos que existe uma política nacional de que o preso deve ficar próximo à família. Nós concordamos plenamente com essa política nacional, mas discordamos que um preso da perigulosidade de Zé Maria Cobra permaneça num sistema misto, fazendo com que a sociedade desacredite no sistema, desacredite na polícia, com os agentes penitenciários e na própria justiça. Porque o cidadão está preso para pagar a sua pena. Ele não pode estar preso em uma casa de custódia, em uma casa de qualquer que seja penitenciária, traficando droga, usando droga como se estivesse solto. Se ele quisesse usar droga livremente, deveria estar solto. Mas preso, ele tem que ficar sob custódia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.